Mais uma prova emocionante do Mitsubishi Outdoor que une diversão, desafio, família e muita adrenalina. Confira! Mais do que 4x4, o Mitsubishi Outdoor une aventura com atividades esportivas para todas as idades. Na etapa de Curitiba, a terceira do ano, não faltou diversão à borda dos veículos Mitsubishi. O Rally de Aventura e Tarefas foi em direção ao litoral paranaense, em uma região cercada por montanhas e percorreu as cidades de Morretes, Antonina e Alexandre. Os participantes passaram também pelo Parque Estadual do Morumbi, o Parque Nacional Hiller e St. Clair, além da passagem por trechos de Serra do Mar. A prova começou diferente, com a largada na Cachoeira do Rio Sagrado, onde as equipes precisaram percorrer um trecho dentro d'água para alcançar o passaporte. Dentre as atividades esportivas, trechos para serem percorridos a pé e de mountain bike com single track em belas paisagens. Em um desses trechos, os participantes subiam por cerca de 800 metros até o mirante com um visual incrível do litoral e onde estava uma luneta, em que deveriam localizar onde estava a bandeira que dava os pontos da prova. Dois trechos desafiaram os veículos 4x4, com travessias de rios e passagens em mata fechada. Um dos destaques foi a canoagem realizada em uma embarcação típica usada pelos pescadores da região. Para finalizar, as equipes tinham que estar atentas ao relógio para pegar o trem na estação de Marumbi e descer em Morretes. Quem também estreou no Mitsubishi Outdoor foi o montanhista Waldemar Niklevitz. Ele foi o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest, o K2 e os Sete Cumis. E com a região cheia de rios, florestas, montanhas e até litoral, na Baía de Antonina, ele achou a prova muito linda. O Mitsubishi Outdoor é dividido em duas categorias, a FAM para aquelas que estão começando e a Xtreme para os mais experientes. Ian Galvão, de Curitiba, foi o campeão da FAM com a equipe X, formada por duas famílias e um casal de amigos. Na Xtreme, a equipe ProMed voltou ao lugar mais alto do pódio. Rossano Fernando fez a prova ao lado da esposa Roberta de Almeida e vários amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri